Fala, galerinha linda! Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de educação física? Eu espero que sim! E hoje nós vamos brincar usando essa linha. Vocês vão pedir aí em casa para o adulto fazer uma linha aqui para vocês com uma fita crepe. Uma linha mais ou menos de dois metros, tanto faz. Veja aí um espaço bem legal para vocês fazerem a linha, tá bom? Então vamos lá, já fizeram a linha, vou esperar. Bom, para a pause aí. Isso, vai fazer a linha. Depois a gente volta. Muito bem, agora que a gente já voltou a linha, está pronta. Primeira atividade é equilibrar em cima da linha. De novo. Põe um pé e põe o outro na frente. Não pode pisar fora da linha, tá? Muito bem, isso. Vai equilibrando aí. Um pezinho na frente do outro. E... Tcharam! Legal, né? Agora nós vamos mudar. Vamos fazer outra coisa? Deixa eu ver o que a gente vai fazer. Agora, a gente vai andar sem pisar na linha. Um pé de cada lado, ó. Muito bem, de novo, de novo. E agora, o que a gente vai fazer, hein? Deixa eu ver. Ah, a gente pode pisar com o pé contrário agora, do outro lado. Como é que fica assim, ó? Fica assim, ó. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui, ó. Olha. Outro. 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 Muito bem. De novo, de novo. Eu gostei desse, gostei desse. Isso é legal. Oim, 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 oim. Olha aí, que legal. Agora, eu acho que eu vou fazer ele... Será que eu consigo fazer um pouquinho mais rápido? Pulando aqui. Tum, 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 tum. Aí, vai de novo. Olha lá. Isso é legal. Tum, 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 tum. Muito bem. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Já sei. Agora, nós vamos ficar de lado da linha. Os dois pés juntos. E agora, eu vou lá no outro lado. Os dois pés. E sim. Vem. Agora, vamos lá. E... Mais uma vez. E... Começou? E outro. De novo, de novo, de novo. Vamos lá. Atenção. Começar desse lado agora. E... Muito bem. Legal, legal, legal. Agora, vamos lá. Atenção. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou imitar um sapinho. Ó, agacha. E pula igual o sapo. Apermetido. Do outro lado. Apermetido. Apermetido. E mais uma vez. Muito bem. Que sapinho esperto, hein? Vamos lá. Vamos ver agora. O que a gente pode fazer nessa linha, hein? Andar de lado em cima da linha aqui, ó. Andar de lado. E isso, ó. Então, vou. E... Agora, eu vou voltar para o outro lado. Isso. Vamos de novo? E... Do outro lado. Muito bem. Agora, sabe o que eu posso fazer? Assim, ó. Eu ponho um pé aqui. De um lado. E o outro aqui. Aí, eu vou trocar. Ó. Troca. 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 E troca. E agora, volta. E para terminar, eu vou lançar o desafio. Você vai olhar bem para a linha. E vai fechar os olhos. Não pode abrir. E vai andar em cima da linha, sem sair da linha. Será que a gente consegue? Eu vou tentar. Eu vou fechar o olho, ó. Precisa. Ai, meu Deus. Ai. Ah, acho que até aqui eu consegui, hein? Será? Vou tentar de novo. Feche o olho. Aí. Muito bem. Será que vocês conseguem fazer todos esses exercícios aí? Tenho certeza que sim. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos clicar. Chama o adulto aí em casa para brincar com vocês. E aí, quem quiser gravar um videozinho e mandar para mim, eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Tchau, galerinha. Até a próxima aula. Valeu.